Pertelho oficial, cesse lá, tá ligado? Com as moleca lá na pracinha, daquele jeitão, filme forte, peças a Deus Sabe por quê? Quem inventou as grades e não sabe o que é saudade A dor bate no coração dos companheiros aliados que tá na prisão É desde pequeno que rola o papo que os caras não vê Vê o sol nascer quadrado, meu irmão, e vê, e vê, e vê Mas eu só peço a nossa liberdade PJL pra todas as comunidades E pros moleque que tá com nós de verdade E pros moleque que tá com nós de verdade E pros moleque que tá com nós de verdade E o manézão infelizmente se encontra atrás E o manézão infelizmente se encontra atrás Das grade, das grade E eu não sei quem inventou esse bagulho louco Tá ligado, tá ligado, tá ligado Com dez anos de tarde, chorava demais Recebi uma notícia, foi Deus que levou meu pai Mas e quando eu ouvi isso, falei Que absurdo Daria a minha vida pra ter ele de volta nesse mundo Mas a vida é constante, perigo nós corre Nós cresceu na favela das quebradas, humilde e pobre Nós nasceu, nós nasceu, nós nasceu na favela Tá ligado, eu vou sim, vamos levar na vida Esquecendo que ela foi sofrida, vou mantendo a cabeça erguida Vou honrar minha família, vou honrar minha família Que descansa em paz, Luiz Carlos nessas horas Que descansa em paz, Luiz Carlos nessas horas Que descansa em paz, meu coro, essas horas E me proteja das maldades aqui na terra E me proteja das maldades aqui na terra Oi, com dez anos de idade, chorava demais Recebi uma notícia, foi Deus que levou meu pai Mas e quando eu ouvi isso, falei Que absurdo Daria de tudo Eu partei ele de volta nesse mundo Pegou a visão menorzão Pegou a visão menorzão Pegou a visão menorzão Pegou a visão menorzão Que ela escutou O som do menor Que nas antigas o moleque Era da sua sala Que ela escutou O som do menor Que nas antigas o moleque Que nas antigas o moleque de você gostava Que nas antigas o moleque de você gostava Que ela escutou O som do menor Que desde privete o moleque nunca perdeu sua fé Que desde privete o moleque nunca perdeu sua fé Mas o mundo girou Olha como é que tá Tá escutando o funk do Bertelli que tá pelas quebradas Tá escutando o funk do menorzinho que tá pelas quebradas Mas hoje o mundo girou Hoje ele deu volta Mas hoje o mundo girou E deu volta Lembra daquele menorzinho que você desacreditava Ou tu lembra daquele menorzinho que tu desacreditava E não para o beat E não para o beat E não para o beat Continua Continua Sabe por que? Lembrei daquela garota Que me esculachava Perto das suas amigas Ela me esculachava Ela me esculachava Falava que eu era isso e aquilo que eu nunca ia chegar Falava que eu era isso e aquilo que eu nunca ia chegar Ia chegar Ia chegar Ia chegar Mas fiquei firmão Fiquei firmão Fiquei firmão Porque eu tinha certeza que nós tinha o dom Então fiquei firmão Então fiquei firmão Fiquei esperando Mesmo que passa a morte em pão Fiquei esperando Mesmo que passa a morte em pão Diamante da lama Que saiu da comunidade Hoje o moleque tá mandando som pelas as Com a unidade Manda no som Tá ligado, fechadão Com a unidade MC Bertelli na voz Com a porta de cima É tudo de verdade É tudo de verdade Jãozinho na gravação Tamo junto de feita Jãozinho na gravação